Como criar uma nova senha eletrônica do aplicativo da conta caixa A senha eletrônica também é conhecida como senha de transação É a mesma pessoal Vou mostrar um passo a passo como você criar essa nova senha no caixa eletrônico Mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo É preciso levar o seu cartão e a senha do cartão Não é obrigatório levar o celular pessoal Mas eu indico você levar o celular para fazer o passo a passo já completo lá na agência da caixa Você já vai sair com o seu celular, com o aplicativo funcionando com a nova senha Vamos lá começar pessoal Já no caixa eletrônico da caixa, você vai inserir o seu cartão da conta Aguarde um pouco Essa é a próxima tela do caixa eletrônico Você vai vir na opção criar senha agora Você vai clicar na tecla do lado da opção criar senha agora Pronto Aqui nessa próxima tela você vai clicar na opção criar senha agora Clique na tecla do lado da opção criar senha agora Aqui nessa tela você vai digitar a senha do seu cartão É a senha de 4 dígitos do seu cartão Que você usou para fazer transações com o seu cartão Inclusive sacar e fazer compras Digite a senha do seu cartão aqui nesse campo Você vai clicar nas teclas pessoal do lado do número É nessas teclas aqui que está do lado dos números Clique na tecla, não é em cima do campo azul onde está o número É na tecla Na medida que for digitando vai aparecendo aqui nesse campo Vou digitar aqui minha senha Quando você digitar o último número irá aparecer essa tela Pronto pessoal Senha de transação criada com sucesso O caixa eletrônico vai gerar uma senha provisória Espere sair o comprovante aqui desse local Retire o comprovante Você vai precisar pessoal da senha provisória que está nesse comprovante Ela está aqui pessoal onde eu estou colocando o dedo Calma que vou mostrar o restante do passo a passo Agora você vai retirar o seu cartão no lugar que você colocou Pronto, retirou o cartão Clique na opção sair Pronto pessoal, terminamos aqui no caixa eletrônico Já pode sair do caixa eletrônico, vá para um cantinho aí da agência da caixa Aguarde aí para finalizar no aplicativo Abra o aplicativo da conta Logo de cara vai aparecer essa tela para vocês Senha de transação pendente de desbloqueio Clique em alterar Ficou com dúvidas até aqui? Deixe nos comentários Nessa tela pessoal, no primeiro campo você vai digitar a senha provisória Que saiu lá do caixa eletrônico, que está lá no comprovante Você vai digitar aquela numeração aqui no primeiro campo Lembrando que aquela senha que saiu no comprovante do caixa eletrônico É uma senha provisória Aquela senha é para você vir aqui nesse campo E digitar ela para fazer uma troca com uma senha que você vai escolher Digitou ela no primeiro campo Já no segundo campo você vai criar uma senha para suas transações aqui no aplicativo caixa Criei sua senha com seis números Ao digitar a nova senha vá para o próximo campo Confirmar nova senha de transação Aqui você vai repetir a senha que você acabou de criar no segundo campo Você criou a senha no segundo campo e repete ela no terceiro campo Lembrando que essa senha que você acabou de criar Ela vai substituir a senha que saiu do caixa eletrônico no comprovante E é essa senha que você vai usar nas transações da sua conta aqui no aplicativo da caixa Digitou a senha que saiu do caixa eletrônico no primeiro campo Criou uma senha no segundo campo Repetiu ela no terceiro campo Clique em confirmar Prontinho pessoal, operação efetuada com sucesso Clique em voltar A partir de agora sua senha já está funcionando para transações no aplicativo da caixa Eu vou fazer agora um Pix com essa nova senha para vocês verem que deu certo Digitei a senha que a gente acabou de criar Pronto pessoal, Pix realizado com sucesso Aqui está a notificação do Pix feito E o saldo acabou de sair aqui da minha conta Aqui está o comprovante do Pix Essa senha provisória que você faz lá no caixa eletrônico Ela vale por 15 dias Dentro de 15 dias você pode fazer esse passo a passo no aplicativo Mas eu indico você fazer no mesmo instante que você for no caixa eletrônico E fazer esse desbloqueio ou criar essa nova senha Então é isso pessoal, espero ter ajudado Se inscreve no canal, deixa um like No vídeo eu vou ficando por aqui Até mais, tchau tchau